Fala galera do canal Meu Game Antigo, beleza com vocês? Hoje temos um Master System 3 Compact com Sonic na memória Tá rodando aqui o jogo Great Volley Olha aqui ó, funcionando perfeitamente em RF Mas a gente vai fazer o AVMOD nele Pra ficar mais fácil né, infelizmente a Tectoy quando fez esse console aqui Cortou a saída AV que tinha no Master System 1 e 2 e deixou ele só no RF Puta besteira eu acho do meu ponto de vista Porque é uma coisa tão simples de colocar a placa aqui Tinha espaço pra colocar tudo, mas resolvendo fazer dessa forma Então agora eu vou mudar a câmera aqui pra bancada E a gente vai abrir esse console e ver como é que ele tá por dentro E fazer o AVMOD nele, beleza? E aí galera, estamos aqui com o nosso Master System 3 Compact Ele tem o Sonic na memória e é daquele modelo pesadão Porque ele tem a fonte interna ali, aquelas fontes mais antigas né, que tem o trafo e tal É um dos primeiros modelos lançados dessa versão, né Tinha uns com o Alex Kid na memória e esse aqui já vinha com o Sonic Tá, então ele é bem pesado, ele deve pesar aqui uns 2kg mais ou menos só por causa da fonte Então vamos abrir ele Ó, tem até o porta fusível aqui e tal Vamos abrir ele, ele tem 4 parafusitos, não tem 5 no caso, tem um aqui ainda 5 parafusitos, não tem segredo Tá, a gente já fez vários desses Master System aí no canal Quem acompanha aí já deve ter visto E é um AVMOD assim bastante simples de fazer Porém muito prático, tá galera Porque na RF a gente sabe que hoje em dia nessas TVs mais modernas É um pouco chato de usar, tá Porque você tem que ter um monte de adaptador E a saída AV ainda existe, né, nos modelos Então a gente vai aproveitar isso daí E também com a saída AV, né, editando com AVMOD Você pode usar aqueles adaptadores Aqueles conversores, na verdade Que tem de AVMOD para HDMI E assim usar ele na saída HDMI Vai, acho que esse aqui tava até assim parafuso Vamos ver aqui, saiu Saiu 1, 2 Vamos pegar aqui um potinho para parafuso Eu acho que aquele parafuso do meio ali não tinha Deixa eu ver aqui se saiu todos Não tem um que tá agarrando aí Esse da ponta aqui tá agarrando aí Sempre, olha só A chave entrou do lado aqui ó Sempre tem um que Que fica Que fica para trás Vamos ver se ele sai agora Aí, saiu Aí ó Olha, tem habilidade ainda Muito bem Bem, como eu disse aqui ó O trafo original dele Gigantesco para variar Temos aqui a plaquinha da fonte Onde tem um capacitor Esse capacitor aqui é bom a gente trocar Porque é um dos que mais se estressa aqui nesse caso Já peguei vários consoles desse aqui Que o capacitor tava estufado Tava vazando Daí o console nem ligava né Já tinha ido para a fita Então é bom a gente trocar esse daqui também E aqui nós vamos fazer duas coisas Que geralmente eu faço nesse tipo de console Uma delas é a saída V Tá? E a outra é a tomadinha de energia aqui ó Para tirar esse fio embutido aqui Nós vamos colocar aqui um cabo tipo 8 É aquele caminho comum que nós temos aí na Usem aparelho eletrônico etc e tal Vamos começar tirando aqui os parafusos Deixa eu pegar aqui a minha parafusadeira Para agilizar aqui o serviço Ele tem bastante parafuso né Eu vou pôr no mesmo pote porque os parafusos externos Aí já caiu Os parafusos externos eles são diferentes dos internos Então não tem perigo da gente misturar eles Então geralmente Geralmente não Os parafusos que seguram aqui a blindagem E que seguram a placa São todos iguais Com exceção dos que seguram o slot Que são um pouquinho mais longos São os únicos diferentes Ah esse console já foi aberto Que tá faltando um monte de parafuso aqui atrás ó Tinha só dois lá na frente Um dois aqui no canto E os dois slots aqui ó Vamos ver se não fizeram Alguma peripécia do console aqui Já que ele foi aberto né Vamos ver se ele já passou por alguma manutenção Ou se ele foi aberto só para curiosidade Vamos ver se não temos surpresas Vou tirar aqui a blindagem Aqui eu acho que ele sai inteiro né Sai inteiro porque essa blindagem aqui atrás Ela é dobrada aqui ó Tem duas conexões aqui que dobram nela Pra isso a gente pega aqui uma chavinha E desdobra Beleza? Depois a gente quando a gente for fechar a gente dobra de novo Então vamos tirar aqui a blindagem superior Ah tem mais aqui ó Aqui do lado tem mais Tem aqui Tem aqui Tem aqui E tem aqui Acho que agora saiu tudo Aqui ó Blindagem superior A placa e a blindagem inferior Aqui temos uma fita aqui Para isolar aqui Para isolar aqui a parte do Do Regulador aqui ó Para não fechar curto com a placa né Essas soldas aqui são meio longas Inclusive esse regulador aqui Está com um cara que já foi trocado Acho que foi essa a manutenção feita Ela tem solda mexida aqui ó E do resto aqui está tudo certo Então já tivemos essa Essa mexidinha aí Eu vou tirar aqui essas Essas dois fiozinhos aqui da Que ligam a energia Para a gente poder soltar ele da carcaça Já que a gente vai mexer aqui na fonte Na fonte não Ali na Naquela plaquinha na fonte Então a gente vai fazer uma Uma revisãozinha Completa nele aí Deixar ele Zero bala aí Para durar mais um bom tempo né Aqui Deixa eu ver o cristal Se é o original ainda Ainda é Beleza Temos bastante sujeira Aqui na carcaça Tem Uma poeira aqui Olha aqui a poeira caindo Aqui ó Temos poeira Temos sujeira Vamos fazer um espacinho aqui Colocar aqui E vamos desmontar aqui Para desmontar aqui Nós temos que tirar todo esse conjunto Aqui ó Ficou um parafusinho aqui ainda Que tinha caído aquela hora Que eu tinha Tava soltando a placa Aqui ó Então esses aqui são os parafusos Que seguram a carcaça O slot E os externos Aqui eu tenho agora Para alguns parafusos um pouco diferentes Que é o que segura aqui o trafo E a chave É a seletora de tensão Tá Vamos tirar aqui São dois na chave São parafusinhos até menores ó Também não teria muito risco de a gente misturar Para ficar mais Para ficar um pouco mais prático Vamos separando assim em potes Esse aqui tá um pouco mais apertado Tira daqui Tira daqui Ó Esse aqui são parafusos maiores ó Então não tem Caramba Não tem Não tem perigo de misturar também A plaquinha aqui ela é só encaixada Você tira aqui ó E aqui nós temos a parte do fusível Como eu vou fazer a modificação Bem Você vê que essa parte do fusível aqui Ela sai toda tá Como é que você tira ele Esse primeiro tem que Desrosquear aqui o fusível A gente pega aqui uma chave aqui ó Abre ele Ele já vai cair aqui deixa eu ver não Não saiu tudo ainda Carcassinha aqui nós vamos dar uma lavadinha nela Porque ela tá fazendo Tá vendo que tem um fusível aqui dentro Fusível de proteção contra sobrecarga E essa parte interna aqui ó Ela tem uma rosca aqui ó Essa aqui já é mais difícil de tirar E aí agora saiu É uma porca bem Acho que muito tempo montado né galera Então daí ela fica Fica meio Fica meio Meio presa aqui né Tira essas coisas aqui de dentro E aí Bem para tirar aqui agora eu vou ter que dessoldar essa fio zarada aqui ó Como eu vou fazer a entrada A entrada aqui da energia diferente então eu já vou acelerando um dos passos aqui que é de Que é tirando os fios daqui porque eu vou ter que fazer ligações novas tá Aqui ó pronto Tirei toda a parte aqui ó da fonte E agora aqui a gente Tira o fusível Tira a parte do fusível aqui ó Tira a parte do fusível aqui ó Tem que tirar primeiro essa É que ainda ficou uma solda para fora aqui ó Ai Esquentou Vou me queimar aqui ainda Vou pegar aqui ó de cá Aqui ó Para segurar aquele onde eu tinha tirado a solda Tava quente ó rapaz Aí vou me queimar tudo aí Aí pronto Saiu ó Porca fusível Temos aqui É Uma roelinha Porca E tá aqui ó Carcaça tá solta Essa aqui Nós vamos lavar Deixa eu ver essa parte de cima aqui Essa parte de cima aqui até que não tá suja Essa aqui eu não vou lavar não Só vou Passar um pano Um álcool Um pano úmido Mas essa parte de baixo aqui nós vamos dar uma lavadinha aqui Para deixar ela Zero bala Beleza? Deixa eu pôr para cá agora Vamos dar uma olhada aqui na placa mais Mais de perto Deixar esse aqui tudo junto no pote aqui ó Ah Tem umas manchas brancas aqui Não sei o que que é Talvez quando foi feita a manutenção Como aqui ó Ele vai uma pasta branca né Isso aqui tá com cara assim ó Mas não 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 posso garantir que é tá Temos aqui um número Não sei se Será que tem serial aqui? Deixa eu dar uma olhada Não Tectoy geralmente não colocava serial na carcaça Colocava serial aqui ó E daí Na caixa ou no manual Como esse aqui não tem caixa nem manual Nunca saberemos Se esse Se isso daqui é o serial dele mesmo Ou algum número de controle da Tectoy O botãozinho reset Liguei e desliga Beleza? Tá aqui embaixo Como eu vi aqui Já tinha Já deram uma mexidinha aqui na No Como é que é que o O regulador Já deram uma mexidinha no regulador Deixa eu Esse parafuso aqui Acho que não sai daqui né Deixa ele aqui Mas ele tem uma porquinha aqui ó Esse aqui Eu nem precisava ter afrouxado Ele porque ele não Não conecta com nada Aqui ó Dá para deixar ele apertado Beleza? Então Agora eu vou tirando umas fotos processos Vou mostrar como é que faz A saída a ver nesse console Ele tá bastante sujo Vamos dar uma limpada nele Nós vamos usar aqui Todas as saídas aqui Pelo chip da Sony Aqui ó 1145 né O CXA 1145 Vamos fazer todas as saídas aqui Lembrando que No Master System Fazendo a saída a ver A gente não anula o RF Então dá para continuar usando o RF também Você pode escolher depois Como é que você quer jogar Então é só um Um plus assim Para quando você quiser usar A saída mais prática a ver Beleza? Então tá Então agora eu vou tirar umas fotos Vou dar uma limpada nesse aqui Vou tirando umas fotos Fazendo o processo aqui E depois eu volto no final Para a gente testar ele lá na TV Beleza? Bem, vamos ver a placa agora Mais de perto E os detalhes A placa tá perfeita Acho que só o regulador de tensão ali Que foi modificado No mais tá tudo tranquilo Então a gente vai dar uma limpada nela Tem bastante poeira Bastante sujeira né Comum do tempo né E depois que ela fica limpa E aí agora a gente vai Trabalhar com uma parte do AVMOD Olha o slot como é que ficou Olha Ficou brilhando né É bom sempre limpar o slot Porque dá Muito mau contato com os cartuchos tá Então a parte de trás da placa aí também Ficou bem limpinha Então é assim que a gente Prefere deixar os consoles na manutenção Aqui são os componentes que eu vou usar Tanto no AVMOD Como no LED Power Que eu vou fazer também Vou fazer uma plaquinha ali ó Genérica pros dois tá Então a gente usa aí As saídas do chip da Sony O 6XA1145 Já marquei ali o pino 9 O de cima e o pino 20 de baixo Que são saídas de áudio e vídeo respectivamente Fazendo a ligação desta forma aí A gente também consegue fazer aqui a ligação do LED Power No 9V né Já calculei o resistor ali de 390 ohms ali Pra proteger o LED A plaquinha fica acomodada desta forma aí tá Eu já coloquei dois conectores ali Pra que facilite a manutenção futura Se caso retirar Precisa retirar a placa beleza Agora vamos na parte da fonte Nós vamos substituir esse capacitor Apesar de estar funcionando perfeitamente Mas é recomendável a gente trocar esse capacitor aí Porque ele sofre um stress muito grande tá galera Então trocado o capacitor aí Tá feita essa parte aí Agora vamos na carcaça Depois que eu limpei ela Lavei bonitinha Nós vamos fazer as furações tá Tanto aqui da tomada de energia Quanto lá dos bornes RCA Já tá tudo marcado aí É só fazer os recortes beleza Faz com muito cuidado Pra não cortar mais Senão complica tá galera Fica dessa forma aí Acomodado Agora no botão liga e desliga Nós vamos colocar um LED dentro dele Então no meio do botão ali ó Tem um rebaixo ali ó Nós vamos cortar esse rebaixo Tá vendo Depois tem que dar um acabamento mais bonitinho Mas você corta ele Ele vaza pra dentro tá No meio ali também Você faz também um corte Pra você poder encaixar o LED ó Você encaixou o LED ali dentro Olha como é que ele fica Fica escondido lá Quando ele tá apagado Você nem vê nada entendeu Então faz um chicote aí pra esse LED É lembrando que o resistor já tá Na nossa plaquinha lá ó Fica acomodado dessa forma Eu coloquei uma cinta plástica Na parte de baixo Pra ela não abrir Quando ficar forçando o botão ali tá galera Então agora a gente vai acomodar tudo na carcaça de novo Mostrando aí a tampa Como é que fica o botão ali ó Encaixado já com o chicote ó A placa agora no lugar A gente vai montando de novo Olha como é que ficou a plaquinha ali atrás do módulo RF Tinha um espacinho ali Exatamente ali que ela vai ficar Depois colocando a blindagem Eu precisei fazer um recorte da blindagem Por causa da plaquinha Pra as conexões terem espaço ali pra sair né Então feito isso a gente fecha o console Olha como é que ficou atrás Ficou bem bacana bem discreto E tá aí o nosso console aí pronto Pra gente testar lá na televisão Só mostrando um detalhe aqui O LED funcionando Como é que fica bacana aí galera E aí galera Tá aí o nosso Master System 3 Compact Já funcionando no AV E rodando Everdrive É isso aí Funciona tudo perfeitamente Eu vou mostrar aqui pra vocês Vamos testar aqui alguns joguinhos Eu vou entrar aqui no Nas rums americanas Vamos ver aqui ó Já tem o Alex Kidd O Miracle World O Miracle World aqui ó Vamos ver se ele funciona Uma coisa é você abrir o Abrir o sistema ali do Everdrive Outra coisa é ele rodar o Rodar o jogo né Aí ó Tá funcionando perfeitamente Vamos jogar um pouquinho ó Lembrando a gente Fez a manutenção preventiva nele né Uma limpeza basicamente Fizemos o AV mod Esse modelo aqui não veio com saída AV Infelizmente a Tectoy cortou E depois assim não foi só culpa da Tectoy Porque como é um modelo americano É uma coisa meio global né Se bem que o americano ele vinha com a opção de AV né Com o cabo adequado lá A Tectoy não quis fazer aqui Lançou só o RF Já era meio que Digamos assim Um ciclo Final do Master System né Mas a gente pode ver aí que o Master System dura até hoje né Até hoje a Tectoy Inclusive a Tectoy voltou a vender o Master System Evolution Blue lá no site deles Tava sem né Eles voltaram a vender Acho que tá tendo saída ainda Se eles voltaram a vender tá tendo saída É um videogame bastante honesto Tem bastante joguinho legal pra criançada aí Né Hoje você vai Você tem um filho aí de De 4, 5 anos Você não vai chegar comprando um Playstation Pra ele Playstation 4, Xbox One Que ele não vai conseguir Não vai conseguir jogar direito né Esse videogame aqui é muito bom Pra esse tipo de De faixa etária Nessa primeira fase aqui o importante é arrecadar dinheiro Porque Depois você tem que ir na lojinha lá Você tem que ter dinheiro pelo menos pra comprar a moto Ah caramba Aqui tem que fazer um Um balabarismo aqui ó Deixa o bichinho agora Der a volta ali Essa fase da água aqui a galera gosta Ai aqui ó Vamos arriscar pra pegar uma Uma moedinha Quase que o peixe me pega né Sapão Todo mundo tem medo dele É só você chegar aqui ó E dar um soco nele Não pode deixar ele fazer a bolha Porque a bolha te mata E esse E esse peixe diagonal aqui ó Que ele vem no zig zag aqui ó Você tem que ficar meio que acompanhando o movimento dele Pra poder acertar Aqui a gente deixa tudo aberto ó Inclusive o bolinho de arroz aqui deixa aberto Porque se você matou Se você quebrou as caixinhas lá pra cima De interrogação Aqui é uma vida Beleza? Pegou a vida Passou Entra aqui na loja Vamos ver quanto a gente Oh tem bastante dinheiro Dá pra comprar tudo se quiser Mas eu só vou comprar aqui ó A moto É só a moto Não vou querer o resto Porque eu também não Não vou continuar o jogo Lembrando a moto destrói tudo Menos as bolas vermelhas Então você tem que ficar esperto com elas Desviar aqui ó Tá vendo? E aqui acaba Você vai no jogo lá do Pedra, papel, tesoura aqui Beleza? Vamos testar um outro jogo? Bem, pra voltar lá no Everdrive Não tem segredo Você tem que ligar e desligar Lembrando aqui ó Temos aqui o LED Power instalado No botão liga e desliga ali ó Tá vendo? Ele fica com a luz acesa Indicando que tá ligado Beleza? Um mod bem sutil ali Pra que fique embutido no botão né Vamos ver aqui um outro jogo Vamos ver um jogo brasileiro aqui ó Tem bastante jogo brasileiro aqui ó Tem um monte daqueles Olha aqui ó FIFA Soccer Brasil Como é que será que é isso? Vamos testar? Talvez seja um Um hack né? Não sei Lembrando então ele apaga o jogo que tava na memória dele E agora grava o que a gente escolheu ali Dependendo do jogo demora mais Se ele for mais pesado né? Mais carregado Tem alguns que não funcionam porque depende da ROM né? Às vezes a ROM não é compatível E a Sports Aí ó quem joga FIFA 23 hoje em dia nem Acho que nem imagina como é que era antigamente Olha só como é que era o FIFA antigamente Aqui ó FIFA International Soccer Esse aqui eu não me lembro de ter jogado essa versão aqui Vamos ver se ele é igual A que eu conheço Não é bem diferente Aqui o menu pelo menos é bem diferente Vamos ver que ele tem a opção de De... 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 Não, não Ai caramba Agora eu já escolhi Brasil, Itália Vamos começar então Vamos ver Nossa, olha o naipe do jogo Ele é muito parecido com o do Mega Drive tá? Só que do Mega Drive tem três botões Aqui tem... Só tem dois Eu não sei como é que funciona Aí ó, chutei pro gol O goleiro pulou antes até ó É bem ruizinho Já vou adiantar aqui que é bem... Bem ruizinho Não tem nada a ver Com o... Com o FIFA do Mega Mas assim, a jogabilidade é muito parecida né? Os bonecos inclusive são do mesmo tamanho e tal Olha o gol dos cara Hoje pegou o goleiro O som também é bem ruim Não curti Não curti esse jogo aqui Vamos trocar Ligando e desligando Vamos ver um outro ali Pra gente fechar Vamos ver aqui no Brasil de novo James Bond aí Bem aqui tem os Mônica da vida Aqui ó, Mônica do Céu Dragão Tem o Mortal Kombat que eu já mostrei aqui também Deve ter o Street Fighter Olha X-Men aqui ó TV Colosso Nossa, isso eu não conhecia hein? Vamos testar TV Colosso Quem que é da época da TV Colosso? O Mastercista é bem dessa época aí Ali noventa Década de noventa ali, meados da década de noventa Tinha TV Colosso na Globo depois que acabou O programa da Xuxa né? Entrou esse TV Colosso aí Vamos ver como é que é a cara desse troço Até aparece ali ó Tectoy, Red Globo As Aventuras da TV Colosso Vamos lá Aqui dá pra escolher aqui ó Um player, dois player Beleza, vamos com um player Será que é em português? Acho que é né? Como é que faz aqui ó Em português olha assim ó Placar Olha ele dá um soquinho e pula Vamos ver aqui ó Pega a poção aqui ó Opa, acho que eu fiquei mais forte agora aqui ó Agora o soco dele dá mais forte aqui ó Vamos lá Olha ele quebra aqui ó Olha ele quebra os blocos aqui ó Fortão Olha só gostei da pancada Tá mas tem que pegar o que aqui será? Aira que é rapaz Parece que o jogo da Mônica né? O gráfico pelo menos Será que aqui entra? Não Opa, subiu aqui ó Olha só subindo as nuvens E agora? Tem um pote aqui ó Acho que aqui acabou né? Vamos descer então Aqui é Opa Vamos ver aqui Vem aqui ó Tá fugindo rapaz? Ah esse aqui eu tenho que levar ele Ixi mas agora Tem que levar isso aqui pra algum lugar, vamos ver Quem já jogou TV Colosso? Achei aquele coelho ali Ele quer que eu leve Ih mas agora não anda Agora não anda mais Vem, agora vamos indo Será que tem que entrar nessa árvore aqui? Não Vamos indo Mas eu tô tentando levar aqui ó Ah Ah Eu consegui bloquear ele ó Eita, agora ferrou Não consigo subir ali Esse negócio aqui não me deixa subir também E agora? Como é que faz aqui? Peguei Parece que eu peguei uma espécie de jornal Vamos ver, será que tem que entrar na árvore agora? Ah, agora sim Vamos descobrindo aí o jogo aí Meu Deus, como é que é agora? Tem uma poção Tem uma poção Acho que aqui ó Tomar a poção aqui ó Ah, aqui eu tô dentro do rio Ai, morri Nossa, mas como é que pula ali? Vou tentar Vou tentar Ai Ai, caí na água Não Será que eu não consigo subir aqui? Não Ó Ó Aqui é o seguinte ó Tem aquele pulão aqui ó Olha lá Não tô conseguindo acertar o pulo aqui Vamos ver se ó Ah, eu ia querer dar um soco naquele vespeiro ali Vamos lá Olha lá Não consigo pular rapaz E agora? Acho que não vou conseguir passar dessa fase aqui porque eu não sei Deixa eu apertar o Ai, caramba Deixa eu apertar o pause aqui pra ver se acontece alguma coisa Não Não é que nem o Alex Kid, né? Que aparece algumas opções E agora? Como é que faz? Como é que faz? Quase que caí Eu quero pegar um embalo aqui ó Não consigo galera Não vou conseguir passar aquele troço Olha, quase que eu acertei agora Vamos tentar, vamos tentar Talvez esse jogador não seja bom Não, ele não alcança cara Deve ter algum esquema de passar ali Olha, eu tentei acertar e ele não acertou O nosso passo é reto Tem que jogar mais vezes esse jogo aqui pra tentar descobrir qual que é o Qual que é a mãe aqui E agora aqui ó Ah, eu vi que ele dá dois pulos ó Não, dois pulos não resolveu É, não deu certo galera Não deu certo Vamos Eu vou tirar agora o cartucho Vamos testar aqui o jogo da memória dele Que é o Sonic O famoso O famoso Sonic Sonic 1, né? Aí ó Funcionando perfeitamente Vamos dar só uma brincadinha aqui Que Sonic sempre é bom, né? Lembrando, sempre é bom você catar essas moedinhas aqui Porque caso Você sofra algum Dano, né? Cair, alguma lança Algum bicho te acertar aí Você não morre de cara, né? Você perde as moedas Elas são Um bônus pra você ali Ó, aqui tem um bug nele ó Quando você vai muito rápido assim ó Ele sobe da tela ó Deixa eu voltar aqui ó Ele sobe da tela Esse é um bug da primeira fase Aqui ó, chegamos no final já E aí galera, eu não vou me alongar muito o Sonic Todo mundo já sabe como é que é Eu tô liguei aqui só pra mostrar pra vocês como é que tá funcionando o console Tá pegando cartucho, tá pegando memória Tá funcionando o controle, tá tudo perfeitamente, beleza? Então eu quero agradecer a você que assistiu esse vídeo até aqui E pedir Se não for inscrito no canal ainda Se inscreva no canal Ativa o sininho aí Pra você saber quando Tem vídeo novo aqui no canal E também deixa seu like, né galera? Deixa seu like, deixa seu comentário Seu comentário é muito importante Pro nosso canal ficar mais visível na comunidade do YouTube, beleza galera? Também temos a nossa página do MGA lá no Facebook Temos a nossa loja no Shopee Lá tem bastante coisa, tem bastante console lá galera Pra quem estiver interessado Tem Nintendo 64, tem Atari Vai estar esse Master System lá Tem Magic Computer Tem Mega Drive Jogo velho tem lá, beleza? E também temos jogos Quem estiver interessado Só marcar aqui no comentário Entrar em contato com a gente Que a gente dá um jeito, beleza? Valeu galera, muito obrigado pela companhia E até a próxima! Tchau! Tchau!